O primeiro seminário dos Núcleos de Estudos Afra-Brasileiros e Indígenas do Instituto Federal do Rio de Janeiro ocorreu no terceiro Festival Literário Internacional da Diáspora Africana de São João de Meriti, no dia 19 de novembro. O evento é uma iniciativa da Pró-Reitoria de Extensão do Instituto. A ideia foi ficar um dia inteiro com a discussão e a troca dos NEABIs. É importante o seminário para a gente também estimular a implantação de NEABIs em todos os campos efetivamente. A mesa de abertura intitulada Políticas de Promoção da Igualdade Racial na Educação foi composta pelo coordenador do Laboratório de Estudos Afra-Brasileiros e Indígenas da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, Campus Nova Iguaçu, Otair Fernandes. Pelo professor da Fundação de Apoio à Escola Técnica do Estado do Rio de Janeiro, Alexandre do Nascimento. Pela professora de História do IFRJ Campus Rio de Janeiro, Márcia Guerra. E pela coordenadora do Núcleo de Estudos Afra-Brasileiros do Colégio Pedro II, Alessandra Pio. Hoje a gente tem políticas que passam tanto pelas políticas de inclusão, como as cotas que são aplicadas desde as escolas públicas, das universidades, chegando mesmo às pós-graduações, como a gente tem uma segunda política promotora de igualdade, que é aquela que intervém nos conteúdos, que busca refletir sobre o lugar do negro, da sua cultura, da sua contribuição na sociedade brasileira. Rodnel Buquerque, diretor-geral do IFRJ Campus Engenheiro Paulo de Frontin, falou da importância do primeiro seminário para a temática do festival. O seminário, ele congrega os núcleos de estudos afro-brasileiros e indígenas do Instituto Federal, além de pensadores intelectuais, de neabes de outras instituições. A partir do festival, incluindo esse primeiro encontro dos núcleos afro-brasileiros e indígenas, possamos pensar em como o currículo pode ser melhorado e como as ações do núcleo podem interferir na eliminação do racismo e da discriminação racial que ainda nos afeta enquanto sociedade. Legenda Adriana Zanotto